E aí Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Diz isso pra você curtir, como quem gosta de futebol Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo Dêner Alain Santos Foi boa bola hein, botou na frente, bateu pro gol Pro gol Gol da Chapecoense Um claro ataque de time com o pé embaixo, com o pé no acelerador, baixando a bota e indo rápido Claro que acelerava, agora vai tirar o pé, vai jogar num outro ritmo Lançamento feito Se manda pelo lado direito Perdeu a bola O show do intervalo já tá em campo, agora depois do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa 1 a 0 no placar Bola em jogo, começa o segundo tempo Afasta, joga pra longe Evandro, faz o passe mais longo e foi bom o passe Alain Santos Foi boa bola hein Alain Santos Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque E nesse momento o árbitro apita, fim de jogo